É possível comprar peças em outros locais e pedir para utilizarem na revisão feita na concessionária? Ou eu tenho que comprar as peças lá? Vi que... é separado, viu? Mas tudo bem. Vi que as peças das ONG são mais baratas no AliExpress. Não, não tem como, tá? É a premissa. Como é que o concessionário ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro vendendo peças e a mão de obra, o serviço, né? Então não, não faz sentido nenhum. Então imagine, você tem uma empresa, você paga royalties para uma montadora, você é obrigado a comprar peças na mão dessa montadora, é obrigado, isso são as concessionárias, você é obrigado a comprar peças, uma quantidade de peças por mês na mão da montadora, você paga royalties, você é obrigado a comprar uma quantidade de motos todo mês na mão da montadora e você permite que o cliente compre peças em outro lugar que você não tem como garantir nada e você não cobra nada por isso. Que lucro que você tem? A gente vive no capitalismo, velho. Então assim, nesse ponto, nós consumidores, temos que ter consciência de como é que funciona a relação comercial entre a montadora e uma concessionária. A concessionária não é uma instituição de caridade nem de filantropia, ela precisa fazer o seu dinheiro. Todo mundo que tem um pequeno negócio sabe que funciona assim. Então se você pegar a peça no outro lugar e mandar o cara botar dentro da concessionária, que garantia que o concessionário vai lhe dar se essa peça der pau? Se o óleo que você comprou em outro lugar, se for um óleo falsificado, que garantia que aquela concessionária vai dar se der pau? Entendeu? Nenhuma concessionária vai aceitar isso? Só uma pessoa doida, só um concessionário doido. E assim, não tem, tá? Eu, se eu fosse concessionário, nunca ia permitir um negócio desse, porque eu não tenho como dar garantia de um produto que você está comprando em outro lugar. Então não, tá? Não. Quando você compra uma moto e vai manter a moto na garantia, você tem que comprar absolutamente tudo dentro da concessionária. Porque a concessionária vai garantir a você todos aqueles produtos que foram colocados na sua moto. E tem a questão comercial. A concessionária precisa lucrar, precisa fazer o dinheiro dela. Ou você, como cliente, tem a opção de sair da garantia. E aí você sai, perdeu a garantia e vai para outro lugar. Entendeu? Um beijo, lindão. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL